O meu nome, tal como foi dito a Nova Validância, vou estar aqui a comentar e, pronto, a moderar esta sessão e faço com muito gosto. Eu acho que temos aqui três pessoas que vão nos trazer perspectivas bastante interessantes e é isso. O meu nome é Ângelo Delgado, como já se disse aqui, eu fui jornalista durante muitos anos, mais de dez até, e passei por vários órgãos de comunicação social. Fim desse período comecei a trabalhar numa arte e na publicidade e hoje sou copywriter numa agência, tendo já trabalhado em outras também no mesmo ramo. Pronto, e convém, sou pessoa que tem estado ligada à escrita e, portanto, este bichinho pela literatura e pela escrita de livros sempre esteve bastante presente e foi daí que nasceu esta ideia de fazer o Sem Ofensa, que é um livro sobre racismo cotidiano. É um livro que aborda aquilo que é a ofensa ou uma ofensa camuflada e que se ouve no dia-a-dia, e quando digo no dia-a-dia podemos estar a falar aqui dos transportes públicos, numa sala de aulas, num qualquer outro sítio, num local de trabalho. E foi uma ideia que, e pronto, isto obviamente parte de uma experiência pessoal, mas que também vai sendo observada a nível social, a nível sociológico, e, portanto, fui consumindo cada vez mais literatura ligada ao racismo, partindo de várias perspetivas, e também começou-se a surgir o bichinho de escrever algo sobre isto, mas de um ângulo completamente diferente. E daí esta perspectiva de racismo cotidiano. É um livro que é dividido em vários capítulos, é um livro fácil de ler, são oito capítulos. Comecei quando, quando iniciei a descascar a cebola, digamos assim, tinha muitos mais capítulos, tinha vinte e tal, e leia-se capítulos por expressões racistas, digamos assim, porque só é dessa forma que o livro está dividido. Mas achei, fazendo e escrevendo, achei que era um bocadinho… havia, em alguns temas havia uma repetição de termos e de ideias por detrás da ofensa, e, portanto, quis compilá-las para que tivessem um efeito mais, mais pungente, digamos assim. Este trabalho também, e é importantíssimo aqui referir, é a duas mãos, quatro neste caso, porque cada pessoa tem duas, é a duas mãos, que é a Sofia, que é a ilustradora, que no fundo materializa, que no fundo materializa de forma visual aquilo que são as ofensas que estão ali plasmadas no livro. E, portanto, são várias, sou no fundo, e também para quem nos ouve e nos vê, aliás, tem a noção, são frases que vamos ouvindo no cotidiano, como para preto falas bem, e depois há uma ilustração que acompanha esta frase, esta expressão, e depois discorro sobre esse tema. Eu tenho aqui, por exemplo, umas imagens do livro que posso mostrar, para também em casa perceberem um pouco a linguagem visual e escrita daquilo que produzi com a Sofia. Não sei se a Isabel poderá mostrar agora. Exatamente, deverá estar... Exatamente. Isto aqui são ilustrações. A ilustração, como vos disse, é da Sofia Ayuso, e depois escolhi vários temas. Aqui neste tema, como veem, temos Cabo Verdeanos, os menos pretos, e depois entre parênteses em pequeninos, às vezes. Isto é um tema que... E os meus pais são Cabo Verdeanos, portanto, a minha família é Cabo Verdeana e, portanto, cedo e rapidamente tive acesso a todo este universo. Os Cabo Verdeanos, por assim dizer, andam aqui. Um bocadinho de culpa é na Europa e um bocadinho de culpa é em África. E quando o insulto, e quando o insulto tem por base um índole racista, deixam de ser, portanto, africanos claros e deixam de ser africanos quase europeus para serem novamente os escuros e os que não sabem estar e os que também causam perturbação na sociedade. Este é um dos exemplos que temos no livro e podemos passar para o próximo Isabel, que também tem que ver com... Exatamente, também... Leva-nos aqui um pouco, novamente, para a questão colonial de testes angolanos. Aqui, novamente, com a ilustração da Sofia Ayuso, com uma parede rachada, que mostra aqui um bocadinho da ira e na parede também o mapa angolano. É curioso, nós fizemos isto, isto é um livro que foi escrito há sensivelmente um ano, e é interessante que nós fizemos este capítulo, em conversa com a Ayuso, que tem que ver com o passado colonial e com aquela raiva que tem que ver com quem veio das ex-colónias, e foi interessante ver que pouco tempo depois aconteceu o assassinato do Bruno Candé, o ator, e recordamos-nos muito bem de falarmos sobre esse infeliz incidente e também fazermos aqui quase que uma colagem, entre aspas, a este capítulo, porque plasma claramente, e depois ao termos acesso àquilo que foram as declarações da pessoa que assassinou o Bruno Candé, plasma claramente aquilo que passa aqui neste capítulo. São, e como tinha dito, são capítulos que se leem rapidamente, optei por uma escrita mais concisa, indo direto ao assunto, até porque é uma resposta humorística a estas ofensas, e, portanto, não poderiam ser, na perspectiva que idealizei para isto, não poderiam ser longas, não poderiam ser cansativas, sim, deveriam ser mais incisivas e direto ao assunto, dando uma resposta humorística, e às vezes não à ofensa que aqui é dita. E pronto, sobre o livro é mais ou menos isto, dizer ainda que este livro nasce assim, mas tinha uma ideia por detrás, que era antes, e é uma ideia que ainda tenho em mente, que é fazer algo sobre, algo ligado ao Milker Cabral. Na altura, o tempo não me deixou desenvolver o assunto, que deveria ser mais dirigido para o cinema ou curta-metragem, e houve ali uma mudança de chip, e nessa altura decidi fazer um livro sobre racismo, e como eu disse antes, sobre racismo cotidiano. Olá, sou Onésio, em Tum, nasci na Guiné-Bissau, e cresci cá em Portugal, exatamente aqui em Coimbra. Nesses últimos tempos, tendo em conta a minha vivência, tive-me a questionar sobre vários assuntos, e nos últimos dois anos peguei na minha câmera fotográfica, e comecei com mais dois colegas meus, um projeto muito interessante, que eu vou partilhar aqui convosco. Esta apresentação chama-se Onésio Iazagaia, e Iazagaia nesse caso é a minha máquina fotográfica, que resolvi dar esse nome da Iazagaia em homenagem ao rapper moçambicano, que me inspirou muito, e me fez a ir atrás de algumas informações para saber melhor da minha origem, do meu continente e tudo mais. Então, nomeei a minha máquina Azagaia também, porque é a arma pela qual pretendo lutar contra, ou lutar contra algumas injustiças que eu tenho observado na minha vivência. E no início, porquê da fotografia? Quando pensei na fotografia, foi sempre associada à necessidade de me expressar, como na parte da literatura e da escrita não era tão notada assim, resolvi tentar encontrar outra saída, e foi na fotografia que eu encontrei essa saída. e sou muito surtudo porque tenho vivência dos dois lados, vivi até uns 12 anos na Guiné-Bissau, então, de uma certa forma, consegui reter um bocado da minha vivência cultural lá, que eu pego naquela ideia da vivência cultural que eu tive na Guiné, utilizo e junto à tecnologia tento aprimorar as minhas técnicas para, com essa inovação tecnológica que a Câmara Fotográfica, produzir alguns elementos de manifestações culturais, e promover diálogos interculturais. E é preciso dizer também que, para se ter esse diálogo que eu e mais dos meus dois colegas tivemos em 2019, é preciso ter tempo e espaço. Na altura, resolvemos também chamar o nosso coletivo da Azagaia do Povo, em homenagem não só ao rapper moçambicano, em referência ao rapper moçambicano, mas como também acreditámos que cada um de nós, tendo em conta a sua área de formação, pode vir com a sua Azagaia e contribuir para criarmos algo muito interessante. e durante o curto período em que a Azagaia teve ativo, realizámos alguns eventos aqui em Coimbra, em que pegámos em temáticas que são tratadas mais no espaço académico, tentámos arranjar forma de os trazer a um espaço público onde todos se sentissem incluídos e pudessem participar desse debate, cada um com a sua perspectiva e as suas vivências. e essa interação era muito pautada pelo respeito pela diversidade e a finalidade era um enriquecimento mútuo e por fim tentarmos desconstruir de uma certa forma e apresentar o outro lado, tentar acrescentar algo ao ângulo cego das pessoas, no sentido de contribuirmos sempre com a nossa perspectiva. pegávamos em temáticas como afrofuturismo, pan-africanismo e trazíamos a essas rodas de conversa. E como é que chegávamos a essas rodas de conversa? Era através dos ensaios fotográficos que fazíamos com as máquinas fotográficas. como a Navá disse a bocado, as redes sociais são uma ferramenta vital nesse sentido. E a partir desses ensaios, publicitávamos nas redes sociais as exposições, as pessoas ficavam interessadas e curiosas, contactávam-nos e então promovíamos um espaço de convívio como esse. falávamos da temática do griot, tentávamos envolver também pessoas da comunidade nesses eventos. Foi muito interessante para tentarmos apresentar sempre o outro lado da nossa história, os pilares que fazem parte das culturas africanas nesse sentido. Eu também aproveito das minhas fotografias e da minha criatividade como ferramenta geradora da cultura e também promotora da cultura. Este ensaio fotográfico, especificamente, foi feito, se não me engano, há dois anos. Na altura houve um incidente em Angola com uma zungueira, as mulheres que vendem no mercado com os seus produtos na cabeça. Então, eu fiz essa alusão a essa zungueira, no sentido em que essa zungueira, o que ela carrega na cabeça representa não só a riqueza ou sustento para os filhos e para a família, mas também representa um enorme investimento na educação dos filhos, pois é com esse dinheiro que muitas vezes pagam a faculdade dos filhos. Então, foi uma espécie de apelo e sensibilização a esse papel dessas pessoas tão importante nas nossas comunidades africanas. E aqui representei aquilo que considerámos chamamento, uma tentativa de reconexão com a nossa ancestralidade e, principalmente, colocarmos ou fazermos esses ensaios fotográficos em espaços públicos, em espaços públicos aqui na cidade de Coimbra, por exemplo, na zona da Baixa. E foi muito interessante também. E, por fim, por fim não. Também fizemos um ensaio sobre o 25 de Abril, que foi um questionamento das narrativas, porque desde que eu cheguei a Portugal e cresci cá, ouvi sempre uma única versão do 25 de Abril, que é a Revolução dos Escravos, e foi sempre publicitado como uma revolução não-violenta em que Portugal ensinou ao mundo que era possível fazer-se uma revolução desse tipo. E o meu questionamento ao crescer aqui, sabendo um bocado da história do meu país, o questionamento que me vinha sempre à cabeça era até que ponto é que o sangue que não foi derramado aqui em Portugal não foi derramado em outro lado. E até que ponto é que esses escravos que representam tanto o 25 de Abril, de onde é que vieram esses escravos? Esses escravos aqui simbolizam a liberdade, o desejo e o sentimento de qualquer pessoa que se sente incapacitado, que se sente de uma certa forma a ostracidade, de se ver livre dessas amarras. Então aí criámos também essa sessão fotográfica, que esse corpo no chão, esse corpo sem cor, representa os corpos tombados dos guerreiros dos dois lados. Esse escravo representa a liberdade em que o povo africano pegou e de uma certa forma como uma tocha olímpica transmitiu ao povo português, que depois culminou no 25 de Abril. Foi isso que tentámos representar e que deu lugar, deu espaço a uma roda de conversa super interessante, porque tínhamos lá pessoas que eram netos e tinham familiares que na altura da guerra colonial eram retornados. E a perspectiva deles foi muito interessante sobre o aspecto da guerra colonial, o efeito sobre os seus avós. E também em relação às manifestações culturais fizemos uma sessão que foi sobre o afrofuturismo e no afrofuturismo foi mais o questionamento da indústria cinematográfica, que a todos os anos faz produções de filmes que se tornam um fenómeno cultural. E o questionamento que me surge sempre, desde criança que eu me lembro de ver esses tipos de filmes e não só, era qual é o lugar da cultura africana, das culturas africanas nesse tipo de filmes. Porque eu lembro-me de ver filmes que representam um cenário apocalíptico ou um cenário futurístico em que mostravam, faziam um apanhado ou uma colagem das várias cidades no mundo. E quando chegava a vez do continente africano, engraçado, é que a imagem era sempre a mesma. Ou seja, mostrava um jovem, um rapazinho, num campo aberto, numa savana, correr para ir contar às pessoas na aldeia, quem nunca chega a mostrar uma perspectiva futurística da cultura africana. Então esse foi sempre o meu questionamento. E também ao crescer e tendo essa ligação tão forte às redes sociais, também vi nas redes sociais um enaltecer da cultura africana, uma representatividade maior. E aí também surgiu outro questionamento. Essa representatividade das culturas africanas, tanto das roupas e tudo mais, como é que eram feitas? Muitas vezes eu via sempre associado às roupas africanas e, nesse caso, a cultura africana sempre a um espaço de pureza, a fotografias num espaço aberto, um espaço da natureza. E o meu questionamento, será que essas fotos não poderiam ser feitas num espaço mais urbano? E o que é que implica fazer esses tipos de fotos nesse espaço mais aberto e que mensagem é que isso transmite às pessoas? Cheguei à conclusão que esse tipo de representação, de uma certa forma, também manda uma mensagem muito forte no subconsciente das pessoas. Então, nos ensaios que eu faço, faço questão sempre de tomar café com as pessoas que eu vou fotografar, para falar com eles, para entender qual é a perspectiva deles, a vivência deles, a partir daí fazer uma leitura mais precisa e depois planear um ensaio fotográfico. Na grande maioria das vezes, tive sempre o problema que as pessoas interessadas em fazer ensaio fotográfico com uma roupa ou um traje africano, gostam sempre de sugerir espaço aberto, espaço na natureza. Eu faço questão sempre de perguntar o porquê. Muitas vezes não me conseguem responder o porquê e eu sugiro sempre para fazermos no meio urbano e depois eu explico o porquê, o porquê de fazer no meio urbano, porque temos que normalizar o facto da cultura africana fazer também parte do dia a dia do cotidiano. Então, amanhã se virmos alguém vestido com roupas mais tradicionais de uma das culturas africanas, para que seja normal, para que não seja transgressor visualmente até chegar ao ponto das pessoas olharem com um olhar bem estranho. Então, foi nesse sentido e é sempre nesse sentido que eu tenho que trabalhar a minha fotografia para tentar desafiar sempre essas narrativas que de uma certa forma, de uma forma silenciosa, às vezes também de uma forma bem agressiva e bem alta, tentam remeter certas culturas para alguns espaços e confinam nesse espaço em que muitas vezes essas pessoas que vestem essas roupas africanas sentem hoje em dia que essas roupas só servem para fotografia. Depois de fazerem a foto, tiram e guardam no armário à espera do próximo ensaio. Não pensam nessa roupa como uma peça que possa fazer parte do cotidiano deles. Então, é esta abordagem que eu trago aqui. Talvez começaram por dizer que eu em 2012 criei uma página no Facebook chamada Porto Desaparecido, que é uma página que partilha milhares de fotografias da cidade do Porto e explora diversos aspectos, quer da história, quer também de vários temas da cidade do Porto. Um dos temas que foi várias vezes partilhado e desperta sempre muito interesse nas pessoas é precisamente a Exposição Colonial Portuguesa de 1934. Nestes próximos minutos eu vou fazer uma apresentação que é um resumo de um trabalho que eu fiz no âmbito do meu doutoramento que estou a fazer neste momento na Universidade de Aveiro, que fiz um trabalho mais alargado sobre este tema. Isto que vou fazer é um resumo, digamos, desse trabalho. A Exposição Colonial Portuguesa realizou-se na cidade do Porto, por isso em 1934. Foi uma exposição que atraiu muita atenção da imprensa. tem também um aspecto curioso que é o facto de que foi contratado um fotógrafo oficial da exposição, temos que ver que na altura a fotografia tinha uma importância possivelmente superior à que tem hoje em dia, com uma série de meios que existem agora e que não existiam na altura. A fotografia desempenhava de facto um papel muito importante. De qualquer forma, para entendermos a Exposição Colonial, porque ela deixou uma série de... foi talvez a primeira vez que o Estado Novo abordou o tema de forma mais ampla e que traçou uma série de linhas que perduraram praticamente até à atualidade. Ou seja, passados 87 anos da exposição, ainda há muitos aspectos que ficaram na psicologia coletiva portuguesa que, interessante, nós abordamos. Nós recuamos um pouco no tempo, por isso recuamos um pouco mais atrás. As atenções coloniares de Portugal tiveram muito tempo centradas no Brasil, até que o Brasil se torne independente. Em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil e nessa altura, é nessa altura que se volta para os territórios africanos, que até aí eram vistos, acima de tudo, como terras de gredo, infestadas de doenças tropicais. E é a partir desse momento que Portugal vai encarar, digamos, a África como um novo Brasil, de alguma forma. De qualquer maneira, a atuação portuguesa em relação à África vai oscilar muito entre uma indiferença e uma exaltação, nomeadamente durante o célebre ultimato britânico. Ou seja, para quem está menos vivente deste contexto, nomeadamente pessoas que nos possam estar a ver no Brasil. Portugal reivindicou no final do século XIX todo esse território que está aí no mapa do sul da África entre Angola e Moçambique. Só que esses interesses, essas pretensões portuguesas, foram esbarrar de frente com as pretensões britânicas de criar colónias naquela área do interior, que agora corresponde basicamente à Zâmbia, ao Zimbábue e ao Malawi. E o Reino Unido obriga Portugal, através de um ultimato, que obriga Portugal a retirar desses territórios. Isso foi um momento de grande exaltação nacional, aliás, que até contribuiu, em certa medida, para o próprio derrubo, mais tarde, da monarquia e o estabelecimento de uma república em Portugal. De qualquer forma, durante o tempo da Primeira República não houve, de facto, uma atenção muito grande dada às colórias, também porque Portugal esteve envolvido em uma série de problemas internos, e foi depois, um pouco mais à frente, com este senhor que aí está, António de Oliveira Salazar, que a empresa colonial passa a ser encarada como a própria razão de ser da nacionalidade portuguesa. Isso aparece expresso no ato colonial, que diz, mesmo citando, é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam. Estes princípios, depois, foram até mais tarde plasmados na Constituição de 1933, que foi a Constituição que dá origem ao Estado Novo. Ou seja, em 1928 de maio de 1926, dá-se um golpe de Estado que termina com a Primeira República e só alguns anos depois é que é estabelecido o Estado Novo, que vai perdurar, como sabemos, até 25 de abril de 1974. Por isso, isso aparece plasmado na Constituição e, a partir da década de 1930, são feitos uma série de eventos, de exposições, de congressos, de participação em exposições, não só em Portugal, como também no estrangeiro, nomeadamente a exposição colonial do período de 1931, e é neste âmbito que é organizada, então, a primeira exposição colonial de 1934 e é aquela, segundo alguns autores, aquela que definiu de forma mais eloquente o entendimento que o novo regime, o Estado Novo, tinha acerca desta questão, da questão colonial. A exposição abre as portas a 16 de julho de 1934, é uma organização da Associação de Agência Geral das Colónias e vai decorrer desde 16 de julho até 30 de setembro de 1934. E, basicamente, o que reproduziu foi uma encenação do Império colonial português da época. Expunha reproduções de monumentos célebres, reconstituições de aldeias indígenas de diversos pontos do Império, um pequeno jardim zoológico, estantes comerciais, cafés, restaurantes. Durante a realização do Sertembro realizavam-se récitas, espetáculos musicais, atuações artísticas, filmes, tinha um parque de diversões, tinha também um pequeno comboinho que fazia o périplo, digamos, pelo recinto, havia um teleférico também que se podia visitar o recinto. Houve uma grande mobilização portuguesa a nível nacional para que todas as pessoas que quisessem visitar pudessem visitar a exposição. Aliás, Armindo Monteiro, o Ministro das Colónias, dizia que esta exposição era a prova material da extensão do poder criador e da virilidade das províncias ultramarinas de Portugal. A exposição durou dois meses e meio, atraiu cerca de 1 milhão e 300 mil visitantes. E foi durante esse Sertembro que foi publicado este mapa, que é muito conhecido, Portugal não é um país pequeno, em que punha em cima do mapa da Europa as posições coloniares portuguesas, ignorando que muitos dos países europeus também eles tinham colónias. Imaginem que a França punha aí o Império em cima do mapa da Europa, o Império que ia do Tanger até ao norte de Cabinga, ou o Reino Unido punha aqui em cima o Canadá, a Austrália, a Índia, ou para não falar em países tão grandes, países mais pequenos, a Holanda, as posições holandesas, nomeadamente a Indonésia e a Guiana holandesa, a atual Suriname, tem uma área comparável ao Império Português, ou até a Bélgica, na altura com o Congo-Belga, a atual República Democrática do Congo, tem uma área também idêntica a todo o Império Português. Por isso, isto era um bocado, funcionava para, digamos, para o público interno, mas externamente não tinha qualquer cabimento, porque Portugal não era a única potência colonial, e não era a maior nem de perto nem de lá, como vimos. Para promover a exposição, são editados uma série de guias, panfletos, brochuras devidamente ilustrados, temos que ver que a importância da imagem, como se falou agora, era também muito grande na altura, a fotografia era algo até relativamente novo, a população da fotografia era relativamente nova, e foi daí também que aparece então o álbum fotográfico de Domingos Alvão, que é a reportagem, digamos, que o Domingos Alvão faz sobre esta exposição. E esse senhor, quem era esse senhor Domingos Alvão? Um homem nascido em 1872, na cidade do Porto, chamava-se Domingos do Espírito Santo Alvão, dedicou-se sempre muito à fotografia, trabalhou na Casa Bill, um alemão radicado em Portugal, que teve um papel muito importante como pioneiro de fotografia, depois trabalhou numa outra empresa, Foto Velo Club, e depois, já na Rua Santa Catarina, temos aqui uma fotografia, temos ali a fotografia Alvão, que é a casa em que ela abre em 1903, na Rua de Santa Catarina, quem conhece vê à direita, esse edifício que está à direita é o Café Majestic, por isso esta fotografia Alvão continua a existir, é uma loja histórica protegida pela Câmara Municipal, estava naquele local, e continua no mesmo local. Domingos Alvão, em 1907, participa em Feiras Internacionais de Fotografia, em Leipzig, em Turim, e é premiado, porque ele especializa-se num tipo de fotografia de paisagens, fotografias com cenas campestres, que não eram espontâneas, como poderão pensar à primeira vista, aquela menina ali da esquerda onde está, de facto, a saltar o muro, aquilo é tudo encenado e preparado, e estas cenas acabam por grangear uma grande popularidade a Domingos Alvão. Eu agora, esta apresentação é relativamente curta, mas Domingos Alvão, há declarações dele em que ele relata a dificuldade que tinha em conseguir pegar nestes seres tão pouco sensíveis, brutos, praticamente, estas senhoras do campo, e pô-las em poses, digamos, artísticas, que este é um trabalho muito árduo que ele desenvolvia com muito cuidado e que ficava muito satisfeito que ao fim de duas ou três horas de trabalho conseguisse uma ou duas fotografias interessantes e que tivessem este cariz artístico que ele pretendia. E, de qualquer forma, Domingos Alvão adquiriu uma grande popularidade, teve muitas encomendas de muitas empresas, do Estado, há uma grande encomenda que lhe era feita do Instituto de Vigo do Porto para fazer uma grande reportagem sobre a produção vinícola da região de Oriência, esta é uma das fotografias. As fotografias dele eram publicadas em muitas revistas, em muitos álbuns, eram editados postais e muitas fotografias eram, inclusive, usadas nas Embaixadas de Portugal, estavam nas paredes das Embaixadas de Portugal, por esse mundo fora. E, por isso, é neste contexto que aparece um convite que lhe é formulado para que ele fosse o fotógrafo oficial, porque havia a garantia de que as fotografias iriam refletir exatamente o que os organizadores da exposição queriam. Eu dividi isto em três grupos. Eu ia começar pelas fotografias que ele tirou, por isso, são só um apanhado de poucas fotografias, mas que são, se calhar, as mais apresentativas. Começo com fotografias dos aspectos exteriores do recinto. Por isso, isto era o que as pessoas viam quando chegavam aos jardins do Palácio Cristal, quando entravam, passavam a barreira da entrada, tinham esta praça, o Val, que se chamava, praça do Império, quando não podia deixar de ser, e atrás, vemos este primeiro monumento, o monumento ao esforço colonial português, e atrás, então, o edifício do que foi apelidado Palácio das Colórias. Isto aqui não era mais do que o Palácio Cristal, para quem não está familiarizado como é que seria o Palácio Cristal, isto era uma espécie do Palácio Cristal. O edifício foi construído em 1865 para uma exposição, uma expo, a primeira expo portuguesa foi realizada no Porto, este recinto foi construído para isso, e depois foi, então, neste caso, foi travestida, vamos chamá-lo assim, com estas construções de estafo, construções em gesso, construções em madeira, porque uma construção provisória, que, de certa forma, camuflou um pouco o aspecto industrial e do ferro, e se calhar mais do século XIX ou mais internacionalista, que não era exatamente isso que o regime pretendia transmitir. por isso tem este aspecto, que eu tendria um pouco cinematográfico, até faz lembrar um pouco construções de Norte de África, mas foi essa estética que foi imposta. Por isso temos o edifício coberto, por isso esta parte central com aquela torre, as torres de um lado e do outro também devidamente cobertas, por trás do monumento ao esforço colonial, não se vê daqui, mas está a data de 1415 e do lado direito de 1934, fazendo filiar o colonialismo português do século XX nas primeiras expansões e nas primeiras navegações. Aqui em primeiro plano, este monumento ao esforço colonizador português, eu não vou me alongar muito com falar sobre isto, porque, de facto, no primeiro debate a Bárbara Neves Alves, que foi um ciclo dedicado, um primeiro debate dedicado aos monumentos imemoriais, a Bárbara fez uma análise bastante exaustiva deste monumento, por isso este monumento que reunia as figuras consideradas fundamentais para o esforço colonial português, aqui o que chamava a atenção mais era a questão estética da fotografia, ou seja, as luzes, a projeção das luzes por baixo faz engrandecer a estátua e dar o facto também de eles estarem com o queixo levantado, tudo aquilo dá uma dignidade e uma, digamos, uma monumentalidade que impressionava claramente as pessoas. um outro aspecto são os aspectos das fotografias interiores, os aspectos interiores que o Alvão também fotografou. Isto é o aspecto interior da nave para também, para que tenham uma ideia de comparação de como ela era, despida destes adereços, isto é o aspecto do Palácio Cristal, por isso, sem aquelas coberturas que foram colocadas por um montão Osório, que foi o homem responsável por, digamos, esta roupagem que foi dada ao Palácio Cristal. Foi tudo, de facto, bastante alterado, as colunas lisas, os capiteis cúbicos, os linteis retos, uma parte também do teto com paisagens das colónias, e um outro ângulo, também da mesma nave central, fotografias também que foram tiradas da secção de navegação, com a estátua do Homem do Lema, esta estátua foi mais tarde reproduzida em bronze e encontra-se atualmente na Foz, junto ao molho da Foz, esta estátua está lá, foi construída, foi feita o primeiro exemplar da estátua para a exposição colonial portuguesa, que está atualmente na Avenida Montevideo, em frente ao mar. E outros aspectos em que dentro de uma estética fascista são visíveis frases de exaltação nacionalista, como aquela que vemos ali à frente, o ressurgimento da política imperial é uma realização do Estado Novo, ou seja, o Estado Novo chama assim este desiderato, ou outras expressões do género damos aos indígenas as melhores condições de trabalho, o lado esquerdo em cima, o lado direito, incutimos vossos filhos orgulho pela obra portuguesa de colonização, outras frases fizemos das colónias províncias de Portugal, ou o Estado Novo fez ressurgir o império colonial, ou ali do lado esquerdo, portugueses, as colónias precisam do vosso esforço, e essa frase lá à direita em cima é uma citação de Salazar que diz portugueses, as colónias, aliás, a citação dele é Portugal pode, se nós quisermos, ser uma grande e próspera nação, ser o lá. Por isso, pode se quiser, mas ser o lá, por isso já está, já está decidido que vai ser necessariamente. a parte, a parte, se calhar, mais interessante, de facto, das fotografias de Alvão são as fotografias do exterior, as fotografias chamadas indígenas, dos nativos, dos diversos pontos da colónia, que foram trazidos para serem expostos na exposição colonial. Por isso, como já falei na altura, a grande parte da exposição foi montada no exterior, nos jardins do Place Cristal, em condições consideradas ideais para fazer as reconstituições. Esta aqui é uma reconstituição de uma aldeia timore, uma aldeia timorense. São reconstituídas uma série de aldeias, segundo algumas fontes, porque elas também divergem, foram trazidos 324 indivíduos para serem expostos aqui na exposição colonial. Mas há claramente aqui uma diferença entre a maneira como os indígenas, vamos usar esta terminologia que foi utilizada, eram expostos. Assim, por exemplo, os macaenses e os indianos, por exemplo, eram mostrados como, representados como portadores de culturas sofisticadas, mesmo que um tanto exóticas aos olhos do português médio da época. Já pelo contrário, os africanos, nomeadamente os guineenses, surgem-nos como povos primitivos e seminuos, como que esperando o labor civilizacional de Portugal. E são precisamente estes indígenas, e principalmente as indígenas guineenses, que mais atraem a atenção da objetiva de Alvão e dos próprios visitantes da exposição. Henrique Alvão, que foi o diretor técnico da exposição, refere que era com entusiasmo que alguns visitantes diziam vamos ver os pretos, e que a julgar pela imprensa da época acha-se que, de facto, que foi este arreial de exotismo que atraiu a grande parte das pessoas que foram, 1 milhão e 300 mil pessoas que foram visitar a exposição. Aqui, no tratamento das jovens indígenas, Alvão usa exatamente as mesmas regras de composição, das cenas campestres, das do Minho e do Douro. Tal como as lavadeiras e as vendimadoras metropolitanas, bem-estar e beleza, parecem transparecer nos seus rostos. É dado um especial cuidado à iluminação, que aliás é uma constante no trabalho de Alvão, e que resultam aqui fotografias muito reforçadas também pela tese escura e pelos corpos de espíritos dos modelos fotografados. Entre os fotografados há uma pessoa que se destaca bastante, que é repetidamente fotografada, que é uma mulher guinense de etnia abalanta, chamada Rosinha, que é repetidamente fotografada. O artificialismo da pose, designadamente o erguer de braços, contribui para acentuar a exposição dos seios. Estas imagens foram, na época, amplamente reproduzidas em postais e capas de revistas de grande circulação. Algo impensável se ao invés de uma indígena africana fosse uma branca metropolitana, temos que ver a mentalidade dos anos 30, e como era possível termos uma revista, como essa que temos aí à direita, proposta, digamos, num local público. Manuel, peço desculpa, só uma pequena intervenção para avisar que o tempo já acabou, mas vamos ouvir, é só mesmo para avisar que o tempo já foi ultrapassado. Muito obrigado. Eu acabo por ter usado um bocadinho o tempo, a menos que os outros dois oradores, digamos, conseguiram poupar para mim. Obrigado por me oferecerem esses minutinhos extra. Só muito rapidamente, então, um outro aspecto também curioso são as tropas lendins, por isso soldados da 5ª Companhia de Moçambique que fizeram guarda também à exposição, e chamar atenção para esta última fotografia do Torrião dos Jardins do Palácio Cristal, com este enquadramento perfeitamente cinematográfico, em que aqui os soldados africanos eram mostrados como estando na primeira linha da vigilância e da defesa do Império que eles ardentemente desejavam e que estavam até dispostos a sacrificar a sua vida. Muito rapidamente, sobre o discurso identitário da fotografia de Albão, dizer só que há, de facto, aqui uma série de, primeiro, ligar a colonização do século XX aos descobrimentos. No entanto, há muitas frases, nomeadamente nas palavras apologéticas, na citação de Salazar, sempre assenta precisamente um pouco também no medo do país ser relevante no palco europeu. Há uma dúvida real quanto ao vôo de Portugal que o discurso identitário tenta, claramente, à viva força com o matar. E estas aspirações identitárias acabam por revelar desejos malogrados porque não conseguem anular as fragilidades íntimas. A inferioridade relativa da nossa, portuguesa, produção industrial, a debilidade do poder militar, a fraca capacidade de impor os valores aos povos dominados, etc. O passado é que apresentava como uma sucessão de heróis e que havia uma série de indígenas que estavam desejosos de receber o acto colonizador português. Não deixa de ser curioso que, passados tantos anos, 87 anos da exposição, ainda haja muitos portugueses que têm esta visão romântica do colonialismo e que é algo que nos deve levar a todos, inclusive a portugueses, a questionar por que razão ainda não nos conseguimos libertar do autoelogio e deste certo egoísmo identitário. Uma das coisas que me chama bastante atenção na apresentação que nós tivemos o prazer de ouvir do Ângelo foi a questão... Primeiro, tem a ver com uma questão também pessoal minha por eu ser cabo-verdiana e por ter crescido em Cabo Verde e a questão do cabo-verdiano e a questão identitária do cabo-verdiano, que realmente é um problema. que não se fala muito e com o decorrer do tempo tenho estado a notar também que é um problema que não se quer resolver. Falando mais numa perspectiva, claramente, de cabo-verdiana, tendo nascido e crescido em Cabo Verde e é muito importante colocar em cima da mesa estas questões, é muito importante colocar em cima da mesa a necessidade de nós, antes de mais, abrirmos a ferida para que consigamos todos nos curar e consigamos todos ultrapassar esta questão. O Ângelo acabou por levantar aqui o problema identitário do cabo-verdiano que vem com aquela noção de colorismo, de nós não somos assim tão pretos, nós não somos 100% africanos e existe este problema realmente e existe uma necessidade urgente de se falar e de se solucionar este problema. Isto também deve-se ao passado colonial de Cabo Verde, aliás, o passado colonial e o impacto da força colonial nos diferentes países africanos nunca foi o mesmo, aliás, é impossível ser o mesmo tendo em conta as conjunturas que são diferentes. Cabo Verde vem a ser um espaço que é olhado de outra forma e o impacto e a presença colonial em Cabo Verde é muito estratégica e também tem um impacto em fazer muitos cabo-verdianos confundirem aquilo que foi a força colonial, aquilo que foi todo o destaque e todo o comportamento da própria força colonial portuguesa nas outras colónias e das intenções, inclusivamente, desta força. Portanto, é bastante interessante nós trazermos isso à tona, é bastante interessante nós lidarmos também com diferentes contextos, peço desculpa, em que há cabo-verdianos que lidam com esta falta de identidade e quando chegam aqui em Portugal ou em outros países europeus tem um choque e muita gente infelizmente só nesta fase começa a pensar ah, afinal sou africano, ah, afinal estou a sofrer o mesmo que angolanos, moçambicanos, guineenses e santumenses e outros africanos também estão a sofrer. Portanto, eu acho que é interessante esta representação e também levantada a questão do Bruno Kandek é uma das questões que se nós estamos a par da notícia e das situações aqui em Portugal sabemos que é uma questão bastante grave aliás, em toda a minha vida em que eu estive aqui a viver neste período em Portugal nunca vi algo tão chocante, tão violento, tão direto e reflete e eu acredito que o Ângelo fez uma conjugação muito interessante do sentimento de muitos portugueses que estiveram na época colonial em países africanos e o ressentimento que guardam da guerra os traumas que trazem da guerra e o ódio que carregam um ódio racial bastante a nível não gosto de bolanos não gosto de pretos não gosto disto não gosto daquilo e o cuidado que nós temos que ter ao olhar para isto e ao representar isto porque isto mata e eu acho que nada melhor infelizmente para retratar isto do que o caso do Bruno Kandek e é engraçado que há aqui um paralelismo que é as pessoas dizem não gosto não quero odeio e representam a sua raiva mas nos discursos muitas das vezes vários portugueses que tiveram contacto com Angola no contexto angolano neste período colonial para justificarem e validarem os seus discursos relativamente ao continente africano a um país um determinado país africano dizem ah eu estive em Angola ah eu tenho amigos angolanos ah eu conheço esta realidade e é bastante recorrente nas conversas que nós temos no cotidiano e da forma como o racismo se representa através dessas conversas e passando para a questão também da apresentação do anéis em túmulo ressalto aqui a necessidade de nós falarmos cada vez mais sobre a questão do 25 de Abril e do impacto que isto tem e da forma como o 25 de Abril infelizmente até hoje é transmitido para vários jovens portugueses dentro daquilo que é o sistema educacional português e a narrativa que se dá para este 25 de Abril eu acho que nós somos todos responsáveis para quebrar certas narrativas parar de perpetuar certas narrativas bastante eurocêntricas e que não valorizam as diferentes os diferentes discursos os diferentes contextos e as diferentes culturas é muito importante nós termos aqui em mente o impacto que o próprio movimento revolucionário dentro da África tem no 25 de Abril tem em toda esta movimentação em Portugal e o papel dos africanos nesta revolução nunca é tarde acredito que nunca é tarde para nós darmos uma revisão naquilo que está a ser ensinado naquilo que está a ser passado e nunca é tarde para reestruturarmos complexos e estruturas educacionais porque nós estamos basicamente a reestruturar e a dar uma nova visão para a próxima geração e a questão do afrofuturismo também é importante se representar muita gente hoje infelizmente tem aquela ideia afrofuturismo Wakanda e é a única coisa e eu acho que é interessante nós termos uma narrativa africana a ser passada para outras pessoas quer sejam elas africanas ou não daquilo que é a perspectiva do afrofuturismo daquilo que pode acontecer e uma diversidade da própria abordagem daquilo que é o afrofuturismo portanto é bastante interessante nós representarmos e batemos às vezes as nossas representações trazem aqueles cliques na mente das pessoas é lá isto pode ser assim ou existem outras formas de serem representadas e uma das questões que também e passando também para a apresentação do Manuel Sousa que vem também com um cariz mais histórico e bastante importante para para percebermos o que é que se passa trago a questão de que eu mesmo quando cheguei aqui no Porto porque eu não vivi no início aqui no Porto vi várias marcas e também já estava relacionado com a minha formação fiz um mestrado em estudos africanos já estava mais atenta para aquilo que são marcas coloniais e marcas excepcionalmente racistas no Porto na cidade do Porto nos estabelecimentos na forma como as coisas estão estruturadas na rua que às vezes nós não nos damos por elas e passamos e estamos na correria do dia a dia e não nos apercebemos de como é que as estruturas estão o porquê de elas estarem lá e muitas das vezes não questionando isto não temos a capacidade de questionar qual é a validade e qual é a importância de um sítio X com o nome X com figuras X e com imagens tem um eu não sei bem se é um café ou se é um bar restaurante perto da da torre torre dos clérigos tenho lá um café que tem basicamente a representação da questão da exploração e da colheita e tudo mais do café e tem aquela imagem e aquela imagem nunca me causou impacto até eu começar a ter esta digamos também é importante ter esta maturidade e este estudo histórico e esta base para nós começarmos a questionar certas coisas e é interessante que nós passamos a nossa vida inteira às vezes e há muita gente que passou a vida inteira aqui no Porto e não tem esta oportunidade de questionar certas coisas e passando para a questão da também e para finalizar o meu comentário nós temos aqui perguntas bastante interessantes aqui do público a representação do africano tal como nós podemos ver nas imagens passadas pelo Manuel foi muito estratégica e a imagem que muita gente hoje infelizmente aqui em Portugal nascida e crescida aqui em Portugal tem do africano vem dessa estratégia portanto a imagem dele foi passada de maneira estratégica um povo que precisa de civilização um povo que precisa conhecer uma nova fase e que se dispõe de uma forma porque não conhece outra melhor quando na verdade se dispõe de uma forma porque é cultural está enraizado e é o que optou e eu acho que até hoje infelizmente esta narrativa prevalece é o nosso papel quer sejamos africanos quer sejamos portugueses europeus não interessa é o nosso papel nos desconstruirmos e ajudarmos outras pessoas a desconstruírem-se e no nosso trabalho no nosso dia a dia mandarmos esta mensagem e ajudarmos a romper certas narrativas e a visão romântica que muitos portugueses têm infelizmente é a visão romântica construída desde a época em que as pessoas entram na escola e mais uma vez volto a reforçar a necessidade de se reestruturar de se fazer uma revisão porque eu falo com colegas que estudaram aqui desde sempre e que nasceram cá e eles contam-me coisas e a forma como eles olham para a colonização e para a história que nos foi passada na escola é de veras triste precisa de ter outras narrativas precisa-se diversificar estas narrativas vindas também de autores e académicos africanos e negros que têm muito a contribuir e aliás na construção de conhecimento científico têm muito a dar e aí e aí